Dia 31, a soma do tempo de contribuição para a aposentadoria era de 85 anos para mulheres e 95 para homens. Agora muda. Vai acrescentar um ano para cada. Aquela dobradinha 85, 95 vai para 86, 96. E isso está pegando muita gente de surpresa. O senhor não sabia? Não, não sabia. Eu estava na ideia que fosse 35 anos de contribuição e 65 pela idade. Também não sabia? Não, não estou por fora. Não sabia. Já dá no tempo de aposentar? Eu estou. E aí, já tem muita dúvida agora? Será que vai mudar para o senhor também? Eu acho que não. Eu agendei minha aposentadoria para o dia 15 de março e quero ver se eu consigo. Pois é, o Gilson Cardoso Alves é analista do INSS e ele está aqui para responder para vocês qualquer dúvida. Gilson, pode chegar para cá. Olha só, encontramos três pessoas, inclusive um já fez até o pedido da aposentadoria. Para quem já fez o pedido, muda? Realmente, Jaqueline, a lei 13.183, ela é de 2015 e está a previsão que agora, a partir de 31 de dezembro de 2018, aumenta essa soma de idade e tempo de contribuição. Eu tenho direito à minha aposentadoria por tempo de contribuição, no caso a mulher, aos 30 anos de contribuição com qualquer idade e o homem aos 35 anos. Só que para que ele fique fora da incidência do fator previdenciário, ou seja, que chega a ser um redutor de sua aposentadoria até 30%, a necessidade que a soma do tempo de contribuição dele ou dela, somando com a idade, atinja essa nova regra 86-96, que entrou em vigor agora, a partir do dia 31. O senhor tem quanto tempo de trabalho já? De contribuição, eu já tenho 15 anos. Idade? Idade de 50. 50. Já dá? 65? No caso dele, a aposentadoria por idade tem que ter no mínimo a mulher 60 anos, a mulher 65 anos o homem e no mínimo 15 anos de contribuição. Ele já tem os 15 anos de contribuição, falta ele aguardar a idade. E é que está previsto para uma alteração dessa idade, agora com a reforma da Previdência, a partir de agora, do ano de 2019, com o novo presidente eleito, Jair Bolsonaro. Então o senhor está preparado para mais um ano na lista? É, fazer o que? Esperar. Não tem outra opção, né?